Então, a nossa fé, a fé de que ele fala, é uma fé que tem reflexos nesta vida. São os maiores reflexos da nossa fé, são aqui? Não. Mas ela tem reflexos aqui. Como é que eu sei que os maiores reflexos e resultados da nossa fé não são aqui? Porque no final, ele fala do fruto supremo da fé. E aí não é aqui. Aí ele vai falar da herança. Então, é muito errado nós concentrarmos a nossa fé somente em conquistas terrenas. Elas existem? Existem, claro. Mas eu não posso reduzir a minha fé a um instrumento de conquistas terrenas. Senão, eu caio no que tem acontecido por aí afora, né? Teologia da prosperidade. Ou então, eu me torno aquele crente que só lembro da fé quando estou com um problema. Eu recebo lá um exame, vejo que estou doente. Ai, eu tenho fé que Deus vai me ajudar. Nunca nem pensou na fé na vida, né? E agora que viu o exame lá, começa a falar sobre fé. Então, nos tornamos crentes assim. O crente que o autor de Hebreus quer criar aqui com esse ensino, é um crente que vê as coisas dessa forma. Ele fala assim, olha, a fé, ela está por trás de grandes realizações deste mundo. E ele dá dez exemplos disso. Mas a fé também está por trás de grandes sofrimentos. A pessoa que tem fé, ela também padece. E nenhuma coisa, nem a outra dessas duas, são o fruto supremo da fé. O fruto supremo da fé é uma herança, que não é algo que se conquista aqui neste mundo agora. É algo guardado para o amanhã. Então, é isso que o autor de Hebreus quer nos ensinar. É uma visão equilibrada, não é? É uma visão equilibrada. A Bíblia fala, se a nossa esperança em Cristo se reduzir apenas a esta vida, como é que termina o versículo? Somos os mais miseráveis entre todos os homens. Isso aí, tem muito evangélico que se encaixa nisso. Você olha o evangélico, que a esperança dele em Cristo é só nesta vida. É só aqui. Ele só pensa em Cristo e só serve a Cristo com esperança nesta vida. O apóstolo Paulo olha para esse evangélico e fala assim, ó, você é pior que um credo. Você está entre as pessoas mais miseráveis, desgraçadas, entre todos os homens. Porque você confia em Cristo apenas para esta vida. Então, você é um dos mais, de todos os homens, você é o mais infeliz. É melhor não ser nada. É melhor nem ser evangélico. Vira ateu logo. É, porque é mais infeliz do que um ateu. Paulo fala, somos os mais infelizes, miseráveis de todos os homens, se a nossa esperança em Cristo estiver somente aqui. É muito sério isso. Muito sério. E ele fala isso no contexto da ressurreição. Dizendo, olha, nós temos que, a nossa fé em Cristo envolve a ressurreição dos mortos. Uma herança futura. Num novo céu, numa nova terra, numa vida eterna. Essa é a nossa esperança. Esse é o fruto supremo da fé. Não uma esperança somente aqui. Se for somente aqui, já está lá a sentença. Somos os mais infelizes de todos os homens. Como é triste, né? Acho que o apóstolo Paulo ia olhar para muito crente e ia falar, olha, você é um infeliz dentre os maiores infelizes que há. Você é um... Você é um... É uma palavra feia, né? Mas entenda a palavra. Você é um desgraçado. Você é um desgraçado. No sentido, não de pejorativo, sei lá, como usam por aí. Mas alguém que é vítima de uma desgraça. Você é um desgraçado, vítima de uma desgraça maior do que qualquer outra pessoa. Porque você crê em Cristo somente para esta vida. Isso torna você um miserável. Entre os piores. Era melhor não crer em nada. Então, aqui nós temos uma visão bem equilibrada. E é bom isso. Então, eu tenho uma fé que tem reflexos do dia a dia aqui. Tenho uma fé que pode me trazer encrenca. E encrenca séria. Eu posso ser morto por causa da minha fé. Mas eu tenho uma fé também que produz um fruto perene, eterno, maravilhoso. Então, me enfrente. Ah, pastor, será que a minha fé vai trazer coisas legais ou coisas tristes? Vai trazer as duas coisas. Tanto legais quanto tristes. Mas não ligue muito para isso, não. Fique de olho lá na frente. No final, né? Tudo vai dar. Agora é assim, ó. No final, é assim, ó. E não para mais.